Olá, eu sou a Mari e trouxe para vocês mais um vídeo. Agora nós vamos fazer um pendente de cristal. Esse é o meu cristal e esses são os materiais. Nós vamos usar quatro cortes de 150, mais um corte de 150, tudo em cordão de algodão. E eu também vou usar o fio de cerado de 2mm. Vamos começar? Eu juntei as pontinhas do fio, medi ao meio e aqui ao meu meio e vou separar duas partes onde nós vamos fazer a alcinha para pendurar. Vai ficar bem lindinha, porque eu vou fazer de uma forma diferente. Inclusive, eu já tenho esse passo a passo no meu canal. Vou marcar aqui onde eu quero parar a alcinha dos dois lados. Eu coloco a fitinha não imprimindo muita pressão, porque na hora de tirar fica bem fácil. Essa é uma fita crepe. Eu usei 8cm de cada lado, então dá 16. Com o fio de 1,50 que eu coloquei lá para vocês, eu vou fazer essa laçada, que é a laçada final. Só que nós vamos fazer de formas diferentes. Vou prender aqui para me auxiliar. Vocês também podem prender aí. Se quiserem fazer na mesa, fica um pouco mais fácil. Eu estou acostumada a fazer em pé e para filmar para vocês, assim é mais fácil. Então, olha só, eu vou dar uma girada, mas eu deixo uma laçadinha para quando eu voltar com o fio, eu passar por dentro dessa laçadinha. e puxo. E agora, de novo, viro e passo por dentro da laçadinha. E assim, eu vou fazendo até o final para completar esse espaço todo, que são de 16cm. E também eu sempre dou uma rodadinha para que ele vá girando igual uma espiral, uma espiral. Pronto, terminei aqui. Quando eu saio da gancho, eu perco o vídeo. Olha, eu vou tirar. Como eu coloquei a fita bem fraquinha, olha como ela sai fácil. Se apertar muito, ela não sai fácil não, bem difícil, tá? Então, vamos lá. Esse nó que eu fiz, é bem, um pouco diferente do nó de laçada final, tá? Do nó de folgaça. O laço dele, eu coloquei para cima. Não sei se vocês observaram. Quando nós vamos fazer a laçada final, nós colocamos o laço para baixo. Esse não, eu coloquei o laço para cima, tá vendo? E agora, olha o que eu vou fazer. Vou passar todos os fios dentro desta laçada. Estava em cima, observe que foi o contrário. Coloquei todos os fios dentro desta laçada. E agora, eu vou puxar aquele fiozinho pequenininho que ficou, para que elas possam se juntar. Bota força nisso. Mão de macrameira é sempre forte. Não consegui, pede ajuda. Então, juntou. Agora sim, depois que juntou, eu vou fazer, sim, a laçada final. Nó de ligadura. Que, nesse caso, a voltinha vai ficar para baixo. Esse é o fio encerado, dois milímetros. São fios que eu faço micro macrameira. São fios que eu uso para fazer pulseiras. Olha só. Na laçada final, nós de ligadura, nós colocamos o laço lá para baixo. Olha o laço lá embaixo. E agora, vamos girar. Eu giro mais ou menos um centímetro e meio. Você pode girar a quantidade que você achar que fica bonito. Nós sempre damos uma ideia. Você faz do jeito que você achar bonito. E também, o tamanho da sua pedra vai influenciar no tamanho do seu pendente. Então, eu vou girando ele todo. E aqui, eu também já embuti o pedacinho que sobrou. Eu cortei e já deixei embutido aí, para não aparecer. Na laçada de ligadura, nós enfiamos o fiozinho aqui, por dentro da laçada. O nó de ligadura, digo. Nós enfiamos por dentro. Eu sempre seguro. Agora, aquele fio lá de cima, nós vamos puxar até a laçada subir. Quando a laçada sobe, eu puxo mais um pouquinho, para ter certeza que foi até o meio. E aí, eu puxo os dois, para que os dois fiquem no meio. Corto em cima. Puxo um pouquinho o cu de baixo, para esconder a pontinha de cima. E corto de baixo, escondendo com a pontinha da tesoura. Fica um acabamento perfeito. Esse é o nó de ligadura. A maioria das vezes, nós usamos no final dos projetos. Mas, ele enfeita muito bem qualquer parte de um projeto, de um trabalho. Você pode fazer com qualquer fio. Pode até ser com o mesmo fio. Se não tiver o fio encerado, faz com o mesmo fio. Vai ficar lindo. Então, agora, eu vou continuar fazendo uma cadeia de nó duplo. Vou girar. Vou girar com o nó duplo, para enfeitar nosso pendente. Tamanho da minha pedra. Ele é bem grande. É uma pedra que eu tinha aqui. Então, vamos lá. Pego quatro fios. Observando que eu vou fazer assim, bem de frente. Para poder girar. Quatro fios. Quatro fios de frente, laterais. Um do ladinho do outro. Então, vamos lá. Faço um nó duplo. Esse nó, você já conhece. Tem aqui no meu canal. Tem no Instagram. Então, vamos lá. É o quatro e é o P. Isso sim é um nó duplo. São duas partes. Duas laçadas fazem um nó duplo. Olha ele aí. Agora, eu vou pegar os quatro fios do outro lado e vou fazer o nó duplo. Quatro e o P. Esse é o quatro. Agora, esse é o P. Faz o P, deixa o fio cair, passa por trás e puxa. Agora, eu vou intercalar. Agora, eu vou intercalar. Intercalar, quer dizer que eu vou fazer no meio do nó duplo. Pego dois fios de cada nó e faço no meio. O quatro. E faço o P. Agora, eu vou girar para fazer do outro lado, no meio dos dois nó duplos. Pego dois fios de cada lado e faço quatro. E faço o P. E eu vou continuar fazendo cinco nozinhos intercalados. Pronto, acabei de fazer cinco nozinhos, cinco fileiras. E agora, fiz um outro nó de ligadura. Tá? A mesma coisa do primeiro. Enrolei, puxei. Agora, eu vou puxar para você ver se passo por dentro da laçada, puxo lá em cima. Coloco para dentro até alcançar mais ou menos o meio. Dou uma reforçada, puxo, corto em cima. Puxo para esconder o fiozinho e corto embaixo. Aí, venho com a tesoura e escondo aquela pontinha, que é tão pequenininha que, às vezes, nem precisa esconder. Então, vamos para a próxima etapa? A próxima etapa, nós vamos fazer tranças de quatro fios. São quatro fios. Então, dois para lá, dois para cá. Então, nós vamos começar assim. O da direita, passando por baixo de dois fios, voltando por cima de um. O da esquerda, por baixo de dois, voltando por cima de um. Por baixo de dois, volta por cima de um. Por baixo de dois, volta por cima de um. Por baixo de dois, volta por cima de um. Sempre assim. Por baixo de dois, volta por cima de um. E nós vamos trabalhar sempre com o fio que estiver em cima. Se você parar, você vai perceber. O fio que está em cima é o fio que você vai trabalhar. Esse fio que está em cima vai passar por baixo de dois, voltar por cima de um. Não tem mistério, o fio que está em cima passa por baixo de dois, volta por cima de um, alternando esquerda, direita, esquerda, direita, tá bom? Essa é uma trança de quatro fios, já fiz alguns chaveiros com ela e ficam lindos, são os melhores chaveiros que eu tenho aqui em casa. Porque você faz um chaveiro de argola, coloca na sua mão, fica tranquilo pra você andar na rua, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo. Sempre com o fio do meio, os fios de baixo enrolam, foi isso que eu mostrei, os fios de baixo enrolam, mas você para um pouco e desenrola, tá? Aí, agora, nós chegamos lá, a mesma altura, mais umzinho, mesma altura. Vou desfazer esse nó que eu fiz pra segurar a trança. E nós vamos agora girar em torno, só girar em torno deles. Juntei as tranças e fui torcendo, girando uma em torno da outra. Podia ter baixado o vídeo, mas não baixei. Fui torcendo. Aí, fiz esse videozinho só pra mostrar pra vocês como eu fiz, ó. Fui torcendo, só torcer uma em torno da outra, tá? Procura manter esticadinho, que aí eu fiz bem apertadinho, mas como no outro, você mantém esticadinho. Senão, ele fica meio feinho. Mantém ele esticadinho e vai girando, tá? Aí, vai ficar assim, diferente, e as pessoas não vão nem saber que ponto é esse. E aí, eu fechei com a fita crepe pra não soltar. Quando você fizer a laçada, se você colocar a fita crepe, tenta esconder a fita, porque depois é difícil de tirar. Tá? O nó terminar, o nó escondido. E se você quiser inventar mais um nome, também pode, porque assim é o macramê. As pessoas inventam o nome, porque não sabem o nome certo, então vamos inventando. Puxou. Com cuidado, porque às vezes, se for uma linha mais fina, arrebenta muito. E agora, nós vamos começar a fazer a redinha pra colocar a pedra. A minha pedra é grande. Se a pedra de vocês for menor, vocês têm que calcular o tamanho da pedra. Vai colocando a pedra e medindo. O primeiro nó, coloca a pedra e mede o primeiro nó. Meu primeiro nó, eu medico a minha pedra. Ó, tem uma volta por trás, passei por dentro. Fiz o primeiro nó. É um nó simples. É um nó gravata. Pega os dois fios. O fio da esquerda vai passar por trás dos dois. E vai entrar dentro da laçada. E aí, você vai segurando pra manter, tentar fechar ele na altura do fio do nó anterior. Os fios, os nozinhos, tem que ser fechado na mesma altura. Se não deu, desmancha e faz de novo. Assim é macramê. Não tem problema. Fio da esquerda, deu a volta pelos dois e entrou dentro da laçada. Muitas das vezes, a minha mão fica na frente, porque eu gosto de gravar pra vocês bem próximo. Vocês ficam muito próximos do fio, muito próximo do nó. Eu não gosto de gravar distante. Eu gravo próximo pra vocês verem o nó. Por isso que muitas das vezes, a minha mão fica na frente. Se eu colocar distante, vocês não percebem o nó muito de perto, muito perfeito. Então, muitas das vezes, a mão fica na frente, mas eu procuro repetir pra que vocês possam enxergar. Então, essa é a primeira redinha. Nessa primeira redinha, eu sei que vai caber a minha pedra. Então, vocês têm que, com a pedra de vocês, testar a cabecinha da pedra. Se cabe nessa redinha. Se ela não vai passar pelos buracos. Agora, aqui, eu já vou fazendo, é uma redinha intercalada, tá vendo? Eu peguei um fio de cada lado e vou fazer outro nó. A minha pedra é grande, ela tem oito centímetros. Por isso que ficou uma rede grande. Mas, se for pedrinha pequena, diminui bastante. E o fio, ele estica. Conforme você aperta a pedra, ele vai esticar. Porque, de fato, tem que ser, a pedra tem que ficar bem apertadinha aí, pra não cair. Se você tiver medo, passe uma cola. Mas, eu nunca precisei passar cola. Você faz bem apertadinho, sempre testando com a pedra. Vai colocando pedra aí dentro, vê se ela vai cair. Tá? Eu já fiz, tem um vídeo com um cordão. No Instagram, tem um vídeo que eu fiz a redinha do colar. Da pedra. É esse mesmo critério. Tá? Se eu tiver no YouTube, eu vou botar aqui o card pra vocês. Pronto, sumi. É assim que eu faço, de vez em quando eu sumo. Aqui, ó, como ficou. Tá vendo? Ficou três, dois, dois e dois. Foi a distância que ficou a minha pedra. Você viu que, como eu fiz apertadinho, ele esticou. Quando eu enfio a pedra, o fio esticou. Porque ela entra bem apertada. Olha o último nó, um dos últimos nós. Pode fazer, apertadinho. Olha lá como ela vai abrindo. Ela vai abrindo, ó. Viu como ela abriu? Ela abre o fio. E agora nós vamos fazer o quê? Ló de ligadura. Pra fechar nossa pedrinha. E não ficou linda? Nós estamos numa semana rosa, né? Acho que é semana dos namorados. Dia dos namorados. Tá tudo rosa por aqui. Eu fiz o painel rosa. E agora eu estou fazendo com a pedra rosa. Não teve intenção não, mas saiu. Sem intenção. E agora vamos lá. Até porque era a única pedra grande que eu tinha aqui. Minhas pedras são todas pequenininhas. Fiz o nó de ligadura. E agora eu vou fazer o nó barril. Esse também já é um queridinho conhecido aqui do meu canal. Nó barril. Você dá umas voltinhas e puxa. Passo o fio por cima, pro lado esquerdo. Dá três voltinhas e puxa. Nozinho barril. A coisa mais lindinha que tem pra fazer acabamento. Vou cortar. E espichar as pontinhas. Esse aí que eu tô usando é aquele instrumento de costura pra abrir casa de botões. Algumas coisas a gente utiliza no macramê. Gostaram? Quem gostou já sabe. Curte, compartilha, deixa um like. Convida um amigo pra seguir o meu canal. Dá essa força aí. Tá bom? E aí? Não ficou lindinho? Se fizer, já me marca lá no Instagram. Arroba Mari.Macramê. Gostei muito de estar aqui com você. Obrigada pela participação. Beijinhos. Ah, não esquece de me seguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.